Música Neste vídeo vamos fazer a recarga do cartucho Samsung SCX4725, Xerox PE220 e Xerox 3200. Retire esses dois parafusos. Esse parafuso fixa a lixeira. Música Vamos retirar as tampas laterais. Com uma chave de fenda fina, ajude a remover a tampa. O mesmo processo deverá ser repetido na outra tampa. Música Retire o PCR. Puxe ele para este lado. Música Em seguida, retire o cilindro. Retire a lâmina dosadora. Música Com uma chave de fenda, auxilie na remoção. Retire esta mola. Após retirar da mola, retire esta tampa. Essa tampa é que fixa o developer. Essa tampa tem uma pequena trava. Nesta posição, você deverá levantar ela para que ela se solte. Música Retire o developer. Música Retire a lâmina de limpeza para uma melhor descontaminação. Com uma chave de fenda, ajude na remoção desta lâmina. Música Para uma melhor descontaminação do seu cartucho, use sempre um aspirador específico para toner. Com um pano obedecido com álcool desopropílico, limpe todas as peças. Música Para limpar esta lâmina, comece sempre do meio para as laterais, fazendo este movimento. Vamos à limpeza do developer. Inicie sempre pelas pontas. As pontas contêm graxo. Limpe-as primeiro. Música O mesmo processo deverá se repetir no PCL. Música Após a limpeza das peças, evite pegar no meio delas, somente nas extremidades. Descontamine todo o cartucho. Música Com o bastonete, limpe o suporte do PCL. Limpe as tampas laterais. Use um bastonete para uma limpeza mais detalhada. Repita o processo na outra tampa. Música Caso a engrenagem esteja contaminada, use álcool e uma escova. Música Com o uso, a lâmina coletora tende a entortar para dentro. Com uma chave de fenda, volte ela. Vamos à montagem do developer. Esta ponta maior deverá ficar do lado das engrenagens. Música Vamos colocar esta tampinha aqui, que serve como a trava do developer. Música Vamos colocar a lâmina dosadora. Música Coloque o cilindro. Música Passe graxa condutiva no suporte do PCR. Se você reparar, este PCR tem a ponta um pouquinho maior. Essa ponta fica do lado desta engrenagem. Música Volte levemente com o dedo esta lâmina coletora. Música Logo após, instale a lâmina de limpeza. Música Passe quinar na lâmina de limpeza para facilitar a movimentação do cilindro. Música Vamos à montagem da tampa lateral. Música Retire esta tampa, onde você irá colocar o toner. Música Para a melhor qualidade na sua cópia ou impressão, use sempre o toner específico do seu equipamento. Música A ponta desta mola deverá ter contato com a lâmina dosadora. Vamos trocar o chip deste cartucho. Música Vamos colocar a outra tampa lateral. Música Esta tampa, a lixeira, tem dois pinos nas suas laterais, que encaixa na carcaça do toner. Música Esta foi a recarga do cartucho que serve nas máquinas Samsung S6X4725, Xerox PE220 e Xerox 3200. Música Música